Gente, olha o outro aqui, o cara tem que ir de mim Ai, tomou um soco Rafa, tia Todo mundo no Acabou a palhaçada dele Espera, moço Vamos conversar direito Boa Ai, fugiu Atira Tem um sniper, hein Vou pegar ela na nossa costa dele Tá atirando em quem? 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 Ah